Oi, seja muito bem-vindo! Eu sou a Pérola de Amanjá, sacerdote umbandista, e hoje eu queria falar um pouquinho com você, de como você pode fazer para se conectar com algum. Tem pessoas que têm dificuldade, sentem este afastamento do orixá, por que que tudo isso acontece e o que que você pode fazer para se aproximar deste orixá? Antes eu quero colocar você para observar de que o orixá não se afasta da nossa vida. Na verdade somos nós que temos condutas que fazem com que a energia daquele orixá não se cruze com a nossa, e isso faz com que a gente comece a não perceber mais a manifestação dele ali. Toda a rotina, todas as questões terrenas, as questões físicas, fazem com que a gente se afaste da nossa essência. Tudo aquilo que é natural faz com que a gente se aproxime dessa essência. Então viver demais nessa cidade cheia de construções artificiais, cheias de coisas que são sintéticas, fazem com que a gente vá perdendo gradativamente a essência do orixá na nossa vida. E isso começa a se tornar uma barreira para essa conexão com o orixá. Eu sou de uma doutrina onde a gente abraça muito a simplicidade. A gente não precisa de uma oferenda gigantesca para conseguir se conectar ao orixá. A gente não precisa de algo muito caro, a gente não precisa de uma coisa importada para conseguir fazer essa conexão com o orixá, porque isso está na simplicidade. O orixá é a natureza, o orixá são as matas, são as cachoeiras, são as praias, a areia na praia, uma pedra. Tudo isso é o orixá. O vento, a brisa no rosto, o céu azul, as nuvens. Até os pássaros cantando são os orixás. Então se a gente se apegar muito à questão da simplicidade, tudo aquilo que for simples vai te ajudar a se conectar com esse orixá. Às vezes ir numa floresta, às vezes sentar numa pedra que tenha, num caminho e meditar e tentar esvaziar a mente, é uma simplicidade que vai fazer você se reconectar com esse orixá. O poder da simplicidade e apegado a esse ensinamento, apegado a esse conhecimento, se você simplesmente fizer uma oração, você vai conseguir sim se conectar com o seu orixá. Isso vai abrir dentro de você um portal, através da fé, do acreditar, com que você consiga abrir a sua alma ao orixá. Tirar toda aquela impureza que está impedindo essa comunicação. E aqui eu quis mostrar para você algo simples. Firmar uma vela. Se você for fazer para algum, uma vela vermelha de preferência, acender essa vela, fazendo a sua oração. Aqui eu tenho a imagem de São Jorge, que é sincretizado na Umbanda com o Lung. E também espadas de São Jorge. Tem uma de Santa Bárbara aqui no meio, mas a grande maioria são espadas de São Jorge. Algo simples. Eu simplesmente coloquei coloquei a espada de São Jorge, coloquei a imagem, coloquei a vela sobre um prato e acendi. E fiz a minha oração. E o que que são as orações dentro da Umbanda? Predominantemente, são os nossos pontos. Então eu cantei um ponto para algum, enquanto eu acendi essa vela, enquanto eu firmava essa vela. E isso já é o suficiente para poder sentir a energia desse orixá. Tente, pratique, faça todos os dias, que isso tudo vai se tornar um hábito e você vai conseguir sentir a vibração desse orixá na tua vida. Agora, se você quer saber uma firmeza um pouco mais detalhada, mais explicada, passo a passo, como que você deve fazer para executar ela, para ajudar a facilitar todo este processo, você vai encontrar isso no curso TudoSobreUmbanda.com. É só acessar o link aqui embaixo na descrição. Se meu pai é algum vencedor de demanda, quando chega no reino é pra salvar filho de Umbanda. Se meu pai é algum vencedor de demanda, quando chega no reino é pra salvar filho de Umbanda. Salve os campos de batalha, salve a sereia do mar O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Obrigado.